O Ministério do Turismo suspendeu temporariamente os repasses de todos os convênios destinados à qualificação dos profissionais do setor do turismo para a Copa. A decisão publicada hoje no Diário Oficial tem como justificativa um relatório do Tribunal de Contas da União. O Ministério do Turismo determinou que seja feito o levantamento dos convênios em andamento e os valores acordados.